Olha, se vocês soubessem o que este podcast já deu sem dar eu acho que isto vai ficar só aqui entre nós sim, é melhor mas juro tem que mesmo, tem só podes ficar entre nós mas eu juro que foi muito engraçado está a ser uma experiência duplamente engraçada e que vocês não vão entender mas também não é para vocês entenderem porque isto na verdade não é para vocês, isto é para nós isto é para a gente se entreter isto não tem mais nada do que isso eu tenho que ter cuidado com o que eu veja-me ter aquilo desde o Transfilter sim, ele neste momento já disse Crab, porta-te bem não diga das neiras vai-se controlar portanto, amigos do Crab ele hoje vai estar aqui assim... ninguém me vai conhecer não, não ele vai estar assim mesmo eu ia dizer Lady Manuela Lady, desculpa Lady Di a minha versão Lady Di exatamente então vou-te fazer aqui uma pequena introdução já estou nervoso já está nervoso ai meu Deus do céu até eu fico nervosa portanto ele já teve uma banda já teve acho que já teve várias bandas corrigindo porque eu agora estou melhor informada do que estava na semana passada desculpa estou para tentar controlar-me vou tentar manter-me séria portanto, já teve várias bandas com beletrista foi operador de câmara videógrafo e atualmente não deixando a música a 100% de lado porque, não é? criativos tem que ser assim, ó com muitas áreas muita coisa o pessoal não se cansa de fazer coisas e agora é criador de conteúdo na empresa de cruzeiros eu estou-me a rir sempre que eu vou dizer este nome eu vou dizer como eu diria e depois ele vai-me corrigir como é que se diz eu diria Virgin Voyages já estava a sair de ter pela colada não tem fatos isso enfim Virgin tua primeira palavra aceste em inglês e a segunda em francês pronto mas isto está de ser Virgin Voyages exato que é como se deve dizer não é voyage tá? eu ia dizer voyage pronto mas puxa para o francês puxa para o francês é inevitável então neste momento ele anda por aí em cruzeiros nesta empresa a fazer vídeos que nos fazem querer viajar e desfrutar de um cruzeiro o que é muito complicado às vezes dizer digo-vos já portanto temos connosco o multifacetado João Cravo Olá isso foi mais foi mais 2kg de responsabilidade por causa do cruzeiro ou por causa não o multifacetado o multifacetado é que tu até fiquei nervoso ficaste mas foi só agora daqui a bocado já passa sim são os primeiros é como um concerto as primeiras duas músicas exato exato vamos ignorar aqui o Voyages já está-me a sair direito já está já não sai francês mas se eu for para casa eu não vou sair Voyages vai-me sair Voyages porque não é natural porque tu olhas para pessoas digam-me aí como é que vocês leem isto o importante é a intenção mas a empresa se calhar não vai achar isso a empresa quer vender é um facto só vou rifar se tu lhes bem ou mal é um facto é um facto como é que começou esta tua aventura ai coisa bonita pela selva estou a brincar pela selva das áreas criativas como é que começou como é que começaste desde o início desde o início é assim depende do quanto tu queres recuar mas isto foi em plano A foi em plano B conta-me a parte do vídeo se quiseres falar das duas coisas não sei qual é que a música sempre esteve sempre esteve na minha vida o meu pai era músico é músico ah a sério não exerce agora a música mas eu cresci nesse meio o meu pai tinha tinha uma banda também e eu não me lembro de andar a tocar a bateria ou neste momento ou melhor não me lembro de aprender a tocar a bateria eu fui crescendo nesse meio e desde que me lembro sempre estive no meio da música o teu pai era baterista ou era o meu pai era guitarrista ah ok e só que pronto sempre andei sempre tive o fascínio da bateria muito por culpa do Kito não sei se conheces está na casa de juventude trabalha na casa de juventude se calhar se for pelo nome verdadeiro vou lá o Kito ele é por ter no CJ Joaquim Alberto ah era esse nome verdadeiro que eu estava a perguntar Kito ele era o baterista da banda do meu pai e foi o que eu devo como baterista essencialmente é ele porque eu comecei a tocar bateria por causa dele pronto e acompanhava-nos concertos e há fotos durante o concerto eu ao lado dele com as baquetas num dos timbalões qual é que era a banda para ver se alguém do pessoal da Amarante até conhece ah da Amarante a malta mais velha com certeza Quasar Quasar com o que é de Qua Qua sim Quasar a malta mais velha de certeza que conhece foi muito batida por aí aquelas típicas bandas de baile há 20, 30 anos atrás aquilo era era a loucura e portanto eu na música sempre estive por dentro do meio por assim dizer óbvio que depois uma pessoa vai crescendo e dá mais dá mais ênfase se calhar a outras coisas ao futebol ao karaté ou natação mas depois acabei sempre por retomar e retomei mais forte depois quando quando fui convidado para integrar a minha primeira banda que foram os Camarata 3 e e a partir daí fiquei sempre fiquei sempre com 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 o bichinho no corpo e nunca larguei porque é a minha paixão o vídeo foi algo que veio de uma forma um bocado inesperada porque pá eu 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 desde cedo sempre gostei de fazer uns pequenos vídeos e tal mas nada que eu achasse que fosse fazer disso vida na faculdade pois é que lá está entrei na lusófona para comunicação audiovisual e multimédia mas entrei até mais para a parte do som estar mais perto da o meu pai também tinha uma empresa de som e eu fui mais nesse sentido tipo vou ser técnico ou engenheiro de som eu que sou uma máquina matemática sim porque se quiseres recuar um bocadinho ou seja antes de ir para a faculdade estiveste em curso humanidades línguas e humanidades sim e porquê a línguas e humanidades? ah pá porque eu 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 nunca fui aquele aquele miúdo determinado que quero isto já sei o que quero vai ser isto que eu chassos mas não não nunca fui esse tipo de fui sempre deixa andar está tudo o que tiver a acontecer acontece e eu simplesmente queria tudo menos matemática e físicas e químicas e essas essas cenas não dava para mim portanto ciência estava completamente fora de questão ok e havia uma coisa que era eu adorava história sempre foi uma das das disciplinas que me mais gostava e hoje em dia qualquer coisa sobre história quando faço uma viagem procuro sempre saber pronto é algo que em mim me interessa muito e e pronto e fiquei em humanidades esses três são três anos é isso a cabeça a partir dos 30 já fica difícil de lembrar isto uma pessoa tem que ter cuidado com o que digo mas sim foi mais por isso eu quis fugir mais das matemáticas do que acima do que propriamente ir para humanidades criar algo realmente que humanidades me fosse dar então foi por exclusão de partes sim um pouco nunca pensaste ir para nenhum curso na altura se calhar não existia tanta coisa nos cursos mais técnicos não havia tanta opção não havia aquilo cursos mais profissionais que não lá está não me cativaram tanto sim mas fiquei bem fiquei bem em humanidades e hoje em dia ainda bem que fui foi? que bom sim e depois então foste para a lusófona foram três anos de curso? foram três anos a licenciatura e depois como é que entraste no mercado de trabalho ou seja tu foste mais pelo áudio mas como é que a coisa se desenrolou na verdade? já tipo eu fui pelo áudio pelo som a parte da sonoplastia só que era um curso com tanta coisa que tinha áudio tinha fotografia tinha guionismo tinha vídeo tinha pós-produção vídeo e foto esquece tinha mesmo muita coisa é aquele típico curso que tu acabas os três anos e dizes ok e o que é que eu vou fazer? uma pessoa que não tem aquela ideia de ou que não esteja determinado vou entrar no curso para no fim fazer isto tu chegas ao fim daquele curso e dizes ixi eu tive cadeiras de tudo e mais alguma coisa até de pesca quase ou outra coisa qualquer e chegas ao fim e não sabes o que é que vais fazer o que é vais para a pesca com certeza pronto era o mais indicado mas e foi no meio desse curso que eu comecei a ganhar essa paixão pelo vídeo gravar editar acima de tudo que é o que eu gosto mais e pronto isso surgiu assim comecei a fazer pequenos vídeos e pequenos videoclipes para na altura para os camaradas 3 para a banda e com os outros trabalhos que ia fazendo porque era um curso muito prático tinha pouca teoria só era história história do história da fotografia tinha pouca coisa teórica e acabei por estar muito sempre constantemente a fazer trabalhos práticos na rua com o pessoal da turma neste caso e foi muito por aí que acabei por ganhar essa paixão que entretanto quando acabo o curso o meu primeiro trabalho mais ou menos nessa área não era bem filmar mas eu tive era uma agência agenciava músicos e artistas maioritariamente africanos Kizomba foi naquela altura que o Kizomba disparou é daqui da Maranta a agência World Music Management sim e eu fiquei lá três meses acho como gestor de redes sociais assistente de marketing pronto basicamente tudo que era parte de publicidade gestão das páginas de Instagram Facebook dos artistas eu desenvolvi isso tudo fazia as fotos o design essas coisas todas e era bom porque era ligado à música sim estava sempre ligado à música eu na altura depois acabei por por ser convidado para tocar com o Master Jake que era dessa agência o Jajão que na altura também teve um sucesso brutal megalómano em Portugal e e pronto acabou por ficar sempre ligado a segunda banda que eu tive os KKBB também acabou por ser agenciada por eles que é para quem não conhece Kizkizbangbang sim depois achámos por bem abreviar para não ser tão chocante é mais por ser longo sim não era tão fácil era um nome que ficava mas pronto já era um nome assim muito batido e não queríamos ser tão ok já percebi não é para olos mas tipo foste o que disseste não vi eu foi mas tu pensaste não pensei nada muita gente pensava nisso mas mas sim quisemos aproveitar era mais fácil a nível de marketing na cidade pronto sem dúvida mas foi muito por aí que começou então mas continuaste sempre a fazer música à parte do vídeo sim eu procurei sempre articular tudo às vezes sacrificando-me em muito porque eu cheguei a estar com projetos musicais em Lisboa e eu sendo de cá eu acabava por fazer diretas às vezes a fazer viagens para ir ensaiar para voltar para depois ir outra vez ensaiar para voltar e depois para ir fazer os concertos aconteceu mas foi algo e é algo que de vez em quando ainda faço hoje em dia com menos frequência até porque tenho menos tempo e tive que se antes se calhar era 50-50 vídeo-música agora se calhar está 80 vídeo-20 música ou até se calhar 90-10 certo principalmente quando comecei quando entrei sim mesmo por causa das viagens não é fácil sim exato sim eu chego e preciso descansar um bocado sim muito tempo no mar muita água no mar não e é também porque eu trabalhando numa companhia de cruzeiros obviamente no verão sim pelo menos o verão europeu é quando também tens mais concertos aqui em Portugal sim e inevitavelmente eu estou a trabalhar estou no barco e obviamente não tenho tempo porque é na mesma altura eu nunca iria ter tempo para ensaiar sim para estar presente nos concertos acabei por ter que entregar algum dos projetos mas isso é sim porque não pensam que é só ir lá tocar e está feito tem muitos ensaios por trás e às vezes é importante as pessoas também perceberem essa parte há sempre uma preparação tem que haver a inevita o produto final é fruto de alguma coisa sentes que foi difícil ou achas que foi por o teu pai estar na música achas que foi ok ou seja para a tua família ou mesmo para ti e para duas áreas tão criativas achas que isso foi uma coisa super aceitável ou sentes que houve alguma dificuldade aceitar aceitável da parte deles ou seja ou mesmo da tua alguma vez tu sentiste que podia ter instabilidade ou a tua família opá não nisso nunca me queixei porque nem me posso queixar porque sempre me apoiaram ok obviamente davam certos conselhos e tal mas sempre me apoiaram a 100% naquilo que eu queria nisso sempre tive muita sorte eu próprio é que fui obviamente é óbvio quando estamos naquela fase de sair da faculdade e vinte e poucos anos não é? 18 19 20 sim vinte e poucos anos é tudo um sonho não é? é tudo tudo bem eu vou ser músico vou tocar com quem quero e se calhar vou para os Estados Unidos tive muito essa foi? essa ideia esse sonho de quero ir tocar para os Estados Unidos quero ir na altura andei a ligar e a informar-me para estudar para estudar na Berkeley e nessas 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 escolas conceituadas de música mas depois acabei por não por não não se proporcionar porque eu comecei a ir ganhando consciência de que opá ok é possível viver de música mas no nosso país não é fácil viver só de música há quem eu consiga fazer obviamente conheço muitos e bons músicos que conseguem fazer mas não é uma não é uma área que te dê grande estabilidade na minha opinião pá e eu também não fui uma coisa que eu disse olha ok isto é se calhar não é bem assim eu vou optar por outra não eu sempre fui go with the flow nunca nunca fiz grandes escolhas a vida foi-me levando para onde para onde se proporcionou e cheguei até aqui certo mas sim mas respondendo a tua pergunta nunca houve essa questão de receio de estabilidade porque sempre se foram proporcionando eu nunca eu nunca parei para viver só de música ou dizer não é isto que eu quero é isto que eu vou seguir vou para Lisboa como muitos fizeram vou para Lisboa porque lá é que estão é que se proporcionam a maior parte das oportunidades não nunca cheguei a esse ponto sempre fui com muita cautela sempre tive os pés sendo um pouco aluado mas e com alguma falta de determinação que eu isso confesso que em tempos não fui uma pessoa muito determinada sempre tive os pés assentes no chão ou se calhar receio de arriscar em algumas coisas isso sem dúvida portanto nunca foi um problema não temos de ser todos iguais sim claro às vezes é fase da vida pode haver uma fase em que tu queiras arriscar mais do que outra pá talvez achas que não talvez estás mais predisposto a sair da tua área de conforto sim que foi o que aconteceu mais tarde comigo e que saí da área de conforto mas falando em zona de conforto queres falar um bocadinho do teu percurso profissional ou seja saís da faculdade tens sempre aí a música ao lado mas e a parte do vídeo como é que como é que acontece já são os aninhos também pá sim lá está eu quando fui nessa agência era mais a nível de foto edição de foto e gestão não era tanto parte do vídeo fazia pequenas coisas mas não era parte do vídeo que era mais relevante eu comecei mesmo a entrar na parte de cameraman vídeo barra vídeo quando quando entrei na CMTV tive lá 5 anos foi foi uma experiência foi idose foi idose é é é pesado mas mas foi uma experiência incrível aprendi muito como pessoa cresci imenso como pessoa como profissional que acaba por ser uma tropa para ti que é um canal que toda a gente diz está em todo lado fazem tudo com menos recursos que os outros quando digo outros RTPs desta vida ITVIs CNN agora não tem comparação a nível de pelo menos quando eu lá estava a nível de recursos humanos e técnicos não tem nada a ver e muitas vezes fazíamos tanto ou mais do que do que do que os outros mas foi aí que que comecei que comecei a entrar mais pela área do do vídeo fui por canto de tempo vi uma vaga já não me lembro o ano mas andava a pesquisar vi uma vaga de emprego para a CMTV contactei que na altura era o Pedro Lourenço Ferreira que é dos meus melhores amigos e na parte do vídeo é quem eu devo tudo tudo o que eu sei hoje de vídeo ou quase tudo foi 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 ele que me ensinou e é das minhas mais inspirações a nível de vídeo tu conheces? acho que não pelo nome não não ele é de paredes foi ele que nos fez os últimos videoclipes de KKBB e e aí foi ele que que me que me respondeu à candidatura entretanto fui ser fui entrevistado fui lá para ser entrevistado não por ele por outra por o chefe de redação e fiquei fiquei durante 5 anos e depois achei que já devia já chega tinha mesmo da parte de camaramento assim mais desse género de jornalismo se calhar opá sim a vida jornalista não é fácil sim a vida jornalista é e principalmente da CMTV os jornalistas acabam por ter uma vida mais complicada porque acabam por fazer dois trabalhos em comparação por exemplo com um jornalista da RTP porque a CMTV aquilo é tens a CMTV televisão e tens o jornal Correio da Manhã que é jornal em papel e o online e eles acabavam sei lá íamos fazer um acontecimento qualquer uma notícia chegavam e tinham que fazer tinham que escrever a peça para a televisão e depois tinham que escrever para o jornal ou seja tinham que fazer dois trabalhos e por isso é que é um trabalho mais mais pesado em comparação com outros com outros canais ou com outros órgãos de comunicação mas mas sim é um trabalho que tens de ter paixão jornalismo se não tiveres paixão não aguentas aquilo muito mais eu acho que aguentei mais do que qualquer dia porque é um trabalho pesado te levas com muita coisa aturas muito maluco na rua principalmente ah pá mas acabou por foi uma experiência incrível não me canso de dizer isto foi conheci ainda fiquei com amigos incríveis que fiz lá há muita camaradagem passas muitos momentos difíceis e acabas por ficar com amigos para a vida e isso sem dúvida que foi talvez a melhor parte do trabalho ficares com o contacto humano isso foi a melhor parte de ter de trabalhar lá agora como é óbvio em 5 anos ganhei muita experiência que foi o meu primeiro trabalho a sério ganhei muita experiência é bom conhecimento de campo conhecimento técnico é óbvio que é um vídeo mais direcionado para o broadcast mas sim sem dúvida dá-te uma staleca inacreditável certo isso sem dúvida depois disso foste para estou a tentar ver porque eu tive a ver linkedin então estou aqui a tentar fazer cronologia olha já não vou a linkedin para há 7 anos e 3 meses eu acho que não está desatualizado na parte do cruzeiro acho que não tinhas disso não faço ideia acho eu mas acho que o resto tinhas eu depois fui para fui para papagaio loiro para a produtora que trabalha com com o canal 11 e pronto ao fim de 5 anos a CMTV entrei para entrei para papagaio que aí já fazia mais trabalho ela está sendo uma produtora de vídeo eu também fazia esse trabalho de broadcast muitas vezes íamos fazer diretos sendo o canal 11 era mais ligado ao desporto mas também tinha muito corporate já começava a pegar numa mirrorless com o gimbal para ir fazer para ir fazer trabalhos reportagem corporate e mais desse género ou seja era mais abrangente e aí já foi tipo uma alufada de ar fresco que eu estava a precisar naquele momento e foi bom também foi uma oportunidade incrível da empresa que neste caso através do gerente do Paulo Silva que é das melhores pessoas que eu conheço até hoje e ele sabe isso eu não me canso de dizer não porque foi uma pessoa que me ajudou em tão pouco tempo ajudou-me imenso mesmo tem-me ajudado muito em vários aspectos e são aquelas pessoas que te aparecem do nada que naquele caso era meu chefe e tipo era ficámos super amigos e estamos sempre aqui um para o outro isso é é fenomenal porque é cada vez mais raro tu encontrar as pessoas principalmente num meio profissional desculpa desculpa eu desculpa eu é que me desculpa num meio profissional acho que é cada vez mais difícil tu conseguires encontrar pessoas com que te identifices mesmo percebo pronto isso tem acontecido tem acontecido felizmente comigo eu não me posso queixar então é que depois daí como é que tu começaste a colaborar com a Virgin apá daí eu eu estava acerca de ou seja eu entrei na papagaio em janeiro e em maio creio eu surge um contacto da Virgin através do Jorge Rocha que estudou comigo na faculdade e já estava a viver nos Estados Unidos há alguns anos e foi ele que me contactou nós sempre fui uma das poucas pessoas que eu fui mantendo contacto da faculdade e entretanto eles iam estrear a Virgin ia estrear um barco novo e um itinerário novo aqui neste caso em Barcelona e a partir de Barcelona e ele contactou-me para eu ir fazer assistência de vídeo porque sempre que se estreia um barco novo e fazem um itinerário novo é sempre um evento grande vai sempre o dono da marca mãe da Virgin que é o Richard Branson vem sempre e é sempre dá alguma responsabilidade como é óbvio pronto ele mandou-me mensagem perguntar se eu estava disponível naquela altura e eu no início aquilo foi muito tipo não sei se vai dar porque eu estou há pouco tempo nesta empresa na Papagaia ainda não tenho direito a férias e era para estar uma semana inteira era de domingo a domingo e tinha que ir no dia anterior para preparar tudo portanto para mim ia ser difícil e disse mas eu vou ver se te arranjo alguém da minha confiança e tal e isso ficou tipo em águas de bacalhau para ir dois ou três dias e eu está tudo olha se não derendeu pronto tranquilo só que entretanto as pessoas que eu tentei procurar para irem fazer o trabalho também não podiam e naquela altura porque era muito tempo era muito tempo e a maior parte das pessoas todas elas trabalhavam e não conseguiam tirar tanto tempo e eu lembro-me de uma possibilidade que era ok eu trabalho para uma produtora de vídeo posso ir como funcionário da produtora em vez de ir como freelancer vou como funcionário da produtora o Paulo na altura concordou está tudo fixe e acabei por ir e depois e depois lá está estive lá essa semana foi lá onde conheci o Mário Reias que também trabalha comigo agora na Virgin que pronto inevitavelmente lá está é das tais pessoas que tu inevitavelmente ou por obra e graça do Espírito Santo caem na tua vida do nada e e ficam neste caso ficam outros dos meus melhores amigos inevitavelmente um profissional incrível com um talento fantástico conhecemos-nos lá e depois acabámos por começar a trabalhar juntos porque eles gostaram muito do nosso do nosso trabalho e e ficámos a colaborar com eles durante primeiro os três meses do verão junho, julho e agosto porque essa primeira viagem foi em maio depois ficámos junho, julho e agosto e e pronto e eles quiseram depois manter-nos a colaborar gostaram continuaram a gostar felizmente do trabalho e como nós como pessoa e a nossa maneira de ser etc, etc, etc que somos muito muito, muito, muito muito simpáticos muito simpáticos sim, somos pessoas assim muito calorosas e pronto e continuámos a colaborar com eles até hoje felizmente e acima de tudo eu devo essa oportunidade ao Jorge que estava a falar foi através do contacto dele que surgiu obviamente vou-lhe estar sempre muito grato porque foi através se não fosse ele eu não tinha não tinha a possibilidade de ter uma experiência destas como é óbvio já pensaste que poderias ter recusado já pensaste nisso podia ter acontecido mas acho que isto tinha mesmo que acontecer porque foi o que eu te disse ele mandou-me mensagem e eu não disse logo opá, olha sim, está feito tenho que arranjar a forma não, eu não é que desvalorizei-me mas lá está eu acabei por não posso estou há pouco tempo nesta empresa não posso tirar férias como é que agora vou tirar uma semana para ir mas achas que foi tipo precaução ou foi de género mesmo porque não sabias podias tirar férias não, eu não podia mesmo tirar férias porque eu estava há menos de meio ano na empresa não podia mesmo tirar férias e acabei por como faço quase sempre quando não posso ir fazer um trabalho chamar outro pessoal tenho uma lista de 4 ou 5 pessoas a quem eu ligo e e tento passar esses trabalhos mas na altura ninguém pôde e lá está e acabou por ser assim uma coisa que tinha mesmo que acho que estava destinada a ser é o destino eu estava a pensar nisso eu ia cantar mas a vez não ai meu Deus ai que destino ai destino exato foi um pouco isso é porque tinha que ser tinha que ser nesse momento tinha que ser e acabou por se proporcionar pronto ando sempre lá e cá porque também ainda colaboro com a com a papagaio sim mas pronto ando sempre ando assim dividido ando assim dividido não acho que é passear no final acho que as pessoas mas isto não é passear isto é trabalhar com uma boa vista é isto é exato é um pouco assim eu recebo muitas vezes ponho estou a trabalhar vou fazer cenas de repente par ai está fixe que fixe mete uma foto instagram tal sim começo logo a receber mensagens só queria a tua vida não é? acredito que sim só queria até eu às vezes fico a pensar eu não posso queixar obviamente porque estão a trabalhar é um facto mas em cenários bonitos tenho a oportunidade de conhecer sítios incríveis sim que se calhar se não fosse com essa empresa se calhar pelo menos até hoje não os tinha conhecido e obviamente que é uma oportunidade fora do normal que te proporciona esse tipo de momentos isso sem dúvida e às vezes as pessoas também podem estar curiosas de como é que surgiu isto quer dizer uma empresa americana de repente como é que caiu isso não foram ver o meu talento ao meu instagram até porque no meu instagram é só música não tem mais nada tem um ou dois vídeos que fiz extra musical mas a maior parte é tudo covers mas é curioso dizer isso porque realmente muitas vezes as empresas veem o talento quando realmente está a acontecer ou seja se tu vais fazer alguma coisa em algum sítio às vezes o pessoal até vai ver e olha eu gostei queremos que faças mais coisas connosco e curtimos o teu trabalho muitas vezes não é bem tipo vamos à procura ou as pessoas candidatam as coisas aparecem sim a maior parte das vezes é assim não é do nada que se lembram ok precisamos de um videógrafo vamos pesquisar aqui às vezes acontece como é óbvio às vezes as empresas estão necessitadas mesmo de alguém e acabam por fazer aquele processo todo de entrevistas e selecionar um acontece mas muitas vezes é por aí e acabou por acontecer comigo e com o Mário neste caso quando nós fomos a primeira vez eu fui nem fui para fazer vídeos eu fui para ser assistente de vídeo eu ia estar a assistir e a ajudar o Jorge em tudo o que ele precisasse portanto acabei por por mero acaso lá ter que porque ele estava a fazer outras coisas acabei por ter que fazer gravar e editar um ou dois vídeos acho que foram dois e era algo novo para mim porque uma coisa é nós fazermos vídeos seja corporate seja institucionais e outra coisa é fazer filmar e editar para social media é totalmente diferente máximo 20 15, 20 segundos tudo vertical tudo dinâmico tudo dinâmico não pode haver aquela cena muito cinematográfica muito artística há obviamente mas tipo tem que ser sempre tu em social media tens que cativar as pessoas há nichos eu acredito que haja nicho há pessoas que é só cinematografia ali e tipo vai para esse tipo de perfil mas a cena é naquele caso e quando é a minha opinião quando tu queres vender um produto tu se vais postar um vídeo numa página para vender um produto ou para promover um produto tu tens que nos primeiros segundos sem dúvida cativar a atenção das pessoas chama-se o gancho exatamente ou a pessoa vai fazer vai passar o vídeo portanto há sempre esse desafio de temos que agarrar a atenção das pessoas infelizmente eles gostaram gostaram dos vídeos que eu fiz gostaram do trabalho e pronto e acabou por por acontecer dessa forma e por isso é que eu digo que o facto de eu ter ido lá de estar lá de trabalhar lá e eles e eles poderem ver de perto a minha forma de trabalhar a minha postura acima de tudo porque eu depois sou uma pessoa muito prestável eu sou tipo não sou aquele gajo imagina eu tecnicamente podia ser muito melhor tenho noção disso tenho as minhas limitações mas mas sou muito sempre fui muito prestável quando é preciso alguma coisa eu estou sempre lá nisso sempre fui em tudo em todas as empresas seja com um amigo seja com o que for sempre é uma característica que eu me posso que eu me posso acabar e pronto eles também valorizaram isso e felizmente pronto gostaram gostaram e mantiveram-me lá que bom olha pedi-te para trazeres um objeto queres-te mostrar queres-te falar sobre objetos olha por acaso não por acaso não vamos embora então vamos desligar acabou já está eu por acaso eu podia virar a câmera só para o coisinho só para saber se está tudo a gravar direito mas eu não sei se vamos confiar vamos confiar não te podemos repetir amanhã por mim está tudo bem tu pudés-te gravar eu pude-te mas é engraçado que eu fico sempre na dúvida não sei se isto é só comigo mas eu tenho a certeza que eu pude a gravar o pior é isso eu também eu 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 entendo-te porque eu vivo constantemente na dúvida não é constantemente eu nunca sei quando é que uma câmera está a gravar horrível mas a minha faz barulho quando pelo menos eu tenho o som ativado ativado? ativo? ativado? acho que ativado isto agora com o acordo autográfico vale tudo, não é? meu Deus já nem sei falar português ou seja, ela quando para faz ah, exato e tens os sons ativos? tenho os sons ativos agora, se está a gravar eu acredito que seja mas eu vou virar porque eu não consigo eu só balanço a gente já nem vais dormir de noite portanto mais vale confirmar entretanto eu paguei no meu objeto que eu já vi que não é um objeto só não está a gravar? que momento é destes momentos que se faz isto é televisão eu também acho que sim isto é televisão isto podia eles podiam perfeitamente fazer um canal só para mim porque eu acho que com convidados destes com esta produção toda aqui atrás palmas para a produção que está aqui atrás eu sou a pugilista disse a pugilista? é isso que querias dizer? sim, exato eu sempre gostei muito desta variante da pugilista eu estava à procura da pugilista agora não me estava a suar porque disseste a pugilista é que depois chega na cabeça o pugilista eu pensei assim pugilista mas isso não tem a ver com boxe eu não estou a perceber o que é que ele está a falar é como o pavimento como é que é? o pavimento radiante o quem? o pavimento radiante ai ok já falaste isto da última vez isto foi eu adoro então a primeira hora que eu faço isso quando eu faço isso eu li ele porque o pavimento radiante eu imagino ai em casa tenho não sei se é pavimento radiante que se diz mas percebeste a cena sol radiante ou pavimento radiante eu imagino sempre vê lá o que é que tu vais dizer eu imagino sempre entro em casa e está ligas a cena porque aquilo tem que se ligar ok e começa começa o pavimento estou tão contente passem passem ninguém percebeu isso é só estúpido vamos continuar ai calma que agora tenho que respirar que eu tenho que manter a postura já perdemos a postura já não foi esquece isso vamos todos a seguir ao google procurar é pavimento sol radiante acho que é pavimento radiante eu pesquise depois senão depois não consigo manter eu em bricolagem é uma desgraça esquece estou a perceber como é que foi montar este cenário hoje que isto Deus me lembre foi difícil foi para ir meia hora nisto por acaso foi para ir meia hora a montar isto foi ou não foi mostra-nos lá dois objetos é um dois são dois que fazem parte do mesmo curioso trouxeste plaquetas sim muito curioso não é assim tão curioso na verdade é lógico eu estava a dizer isto porque apesar de tudo tu ganhas a vida a fazer vídeo a música continua na tua vida e eu estava na dúvida de se tu ias trazer algo ligado à música ou ligado ao vídeo ou ligado às artes mas trouxeste plaquetas sim opá sim porque inevitavelmente como disseste bem eu ganho a vida com o vídeo não com a música não quer dizer que não se inverta isto invada eventualmente sim vai ser sempre o meu sonho mesmo que não se realize todos nós acho eu pelo menos eu tenho tens aqueles sonhos que tu achas que vais mesmo realizar depois tens aqueles que opá se realizar altamente se não ok já fiz o suficiente entre aspas hashtag todos agora vai se realizar tá eu quero comentar-os aí hashtags vai se realizar porque agora foi uma frase tão do como no coração não porque eu já fiz coisas bonitas na música e e não guardo mágoa de nada como é óbvio mesmo se não conseguir nunca vir a viver de música não 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 vou ficar triste óbvio que era algo que eu gostava muito mas eu tenho noção da realidade do meu país nesse sentido que é difícil é difícil e eu apá se chegou a um certo ponto foi que eu te disse há bocado quando somos miúdos temos muito aquela cena de ah vai dar vai dar como não era o que mais faltava mas à medida que vais crescendo e ganhando alguma maturidade e ganhando noção do que realmente como é que as coisas funcionam pelo menos eu penso assim como se começa a dar prioridade a outro tipo de coisas se calhar a uma maior estabilidade e e por isso é que eu nunca me tirei de cabeça para viver de música a 100% pelo menos a 100% tenho os meus projetos óbvio que nesta fase tendo um trabalho com uma colaborando com uma com uma companhia estrangeira obviamente não tenho tanto tempo para me dedicar à música por isso é que vou investindo mais em vídeos no Instagram porque não tenho mesmo tempo para para estar a 100% dentro dentro de um dentro de um projeto seja ele qual for pelo menos nesta fase mas sei que um dia quando tudo isto acalmar uma pessoa no sábado dia de amanhã que vou retomar porque a música felizmente não tens uma idade para te reformares sem dúvida é até quando tu quiseres portanto tens bateristas com 80 anos 85 alguns já vi com 90 a tocar portanto óbvio que não a nível profissional mas lá está isto para dizer que tu podes tocar a bateria óbvio que é um instrumento que exige fisicamente é um instrumento talvez que exige mais mas não precisa estar ali a fazer uma maratona é que eu fico a imaginar a tocar e depois de repente a articulação ai exato eu já senti muitas vezes com tendinites e tudo mais porque eu sou muito bruto a tocar ok eu sou um bocado bruto eu tenho noção disso não precisavas dizer é isso? ah pá eu acho que vai muito também da energia que dás eu gosto de eu gosto de de bater forte por assim dizer não sei se isto vai soar mal não consigo agora é eu gosto eu gosto de pancada de uma pancada mais forte eu ouvi logo que ele ia dizer isto ah pá é inevitável não tenho outra forma de o dizer peço imensa desculpa se for a algum tipo de suscetibilidade mas eu percebi até porque na bateria eu sinto que o pessoal meio que dança com a bateria não sei se é uma expressão assim estranha mas é um bocado estranha de facto não mas eu percebo o que estás a dizer porque imagina o Matheus é músico portanto eu vejo muito pessoal e vejo mesmo do pessoal da banda e sinto que é mesmo quase que como é que se diz uma ramificação sim quase como até porque as baquetas faz todo o sentido exato é como se fizesse quase parte do teu corpo isso e fosse uma extensão nos teus braços isso sem dúvida e eu já fui àquele festival que existe no Porto de Drum Show sim pá e é toda isso e é todo o pessoal assim pá sim e pá aquilo é incrível quando vem o pessoal de fora é fantástico é fantástico o organizador foi meu professor de música o Hugo Dunning que é um incrível um baterista e um professor incrível e está a fazer atenção lá está Lisboa sempre teve muito mais dimensão a nível de oportunidades e ele está a fazer está a desempenhar um trabalho incrível na zona norte com pá eu acho que é o maior festival de bateria que existe a nível nacional ou talvez não sei se na Península Ibérica existe algo dessa dimensão com o cartaz que constantemente ele consegue manter o nível de produtividade a dimensão de tudo é incrível está mesmo de parabéns estão a fazer um trabalho fantástico sim eu nunca tive oportunidade sempre fora sempre que sempre que aconteceu como assim é sério nunca tive cá estava sempre fora do país quando aconteceram os chudês começaram a fazer esses festivais e tenho mas tenho irei certamente vale eu fui um bocado de arrasto mas gostei apesar de tudo certamente que vale e na altura acho que estava quando eu fui acho que foi o André Silva também o Baturista é um nome incontornado exatamente daqui a Portugal e quem é que depois houve lá um também dexer acho eu que se chamava sim eles têm mesmo a nível de nomes internacionais eles trabalham muito muito bem eu que não percebo nada da poda achei incrível um bocado brilhento para quem é um bocadinho mais sensível e quem não levou aqueles tampões que burrice é inevitável mas sim mas é fantástico e já me perdi desculpa culpa foi minha que não consegui agora continuar agora isto foi sempre para andar mas foi por causa das tuas baquetas sim foi por causa das baquetas aí estávamos a falar exatamente por não querer pronto não seres músico a 100% sim nunca fui se calhar houve ali uma fase da minha vida em que estava a estudar pronto que se calhar não posso dizer que não fui a 100% porque estudar estás a estudar e estás a tocar portanto aí se calhar fui estava com os camaradas a três ainda acho que apanhei uma altura a fase dos dos KKBB ainda estudava e um tributo um projeto de tributo a Pink Floyd que também o meu pai estava incluído e mais músicos do Amarante e que foi uma cena altamente fizemos concertos incríveis para muita gente e era um projeto com 12 músicos um palco enorme sim foi giro e portanto nessa fase eu posso dizer que até estive a 100% porque não fazia mais nada a não ser estudar e como estudar como se eu estudasse alguma coisa ir às aulas como se eu estudasse alguma coisa mas como era um curso também muito prático pronto aquilo quase que não era estudar sim mas depois desde que comecei a trabalhar inevitavelmente sempre foi dividido com maior ou menor dificuldade sempre foi dividido entre a minha parte laboral extra música com a parte musical e hoje acabei por acabo por não ter tanto tempo para a música vou fazendo longe a longe como agora na passagem de ano acaba por acontecer com o Edmundo que é um dos artistas com quem eu é meu amigo e acabo por ser pronto é um dos artistas com quem eu colaboro com quem toco Edmundo do Desert para quem não estiver Edmundo do Desert sim Brão Azul e essas cenas mas na verdade pronto aconteceu isso eu já ia passar a passagem de ano em Lisboa com a minha namorada e ele é que me contactou olha vou fazer ali um concertecito no Royal Palace na passagem de ano quer dizer dar uns toques comigo e tal bom certinho já nem combinei mais nada e foi e foi giro foi muito bom porque vai estar é aquela sensação de acho que já tinha dito é o que é que tem de tão especial a música eu acho que quem realmente só quem realmente já pisou um palco e tem isso como paixão é que sabe sabe mas não consegue explicar a sensação que é pisar um palco seja para 50 pessoas ou para 50 mil a sensação de pisar um palco que estás a fazer aquilo que amas é inacreditável e por isso é que eu nunca vou deixar a música independentemente da minha fase da vida se estiver melhor ou pior independentemente do tipo de trabalho que esteis a desempenhar no momento seja em Portugal seja fora é algo que vai estar sempre comigo vou tocar na ferida agora então ou seja portanto se tivesses que fazer só vídeo não serias uma pessoa feliz só vídeo só vídeo não de todo eu gosto muito de vídeo não sei se posso dizer não sei se posso dizer que tenho paixão pelo vídeo porque paixão paixão é música e comparando o vídeo com a música obviamente tenho mais pela música mas tenho um carinho muito especial muito especial pelo vídeo até porque complementam um bocadinho digo eu sim e tu sendo músico consegues retirar muita coisa ou tens muita vantagem sendo músico quando estás a exercer em vídeo porque a musicalidade eu acho que é uma vantagem para tudo não só para o vídeo mas para quem tem musicalidade se tu tivés o mínimo não tens que ser músico mas se tivés o mínimo de musicalidade se soubesse uma pessoa que tem noção rítmica que tem noção de melodia é uma vantagem incrível então achas que ser músico trouxe-te isso ao vídeo não é? a musicalidade sem dúvida e ao contrário o que é que o vídeo trouxe a música? assim tecnicamente se calhar não trouxe grande coisa o que é que trouxe? se calhar a nível do conteúdo que eu crio se eu não fosse videógrafo ou se não tivesse o mínimo de jeito para trabalhar em vídeo se calhar não conseguia criar aquele conteúdo todo giro com aqueles vídeos que eu faço e tal coisa mais cuidada não é nada outro mundo mas não é só o simples para usar uma câmera num tripé e gravar não eu já tenho gosto de fazer uma coisa mais cuidada e acho que é nesse sentido que me traz mais vantagens é quando eu quero criar algo mais diferenciador mais criativo nesse sentido acho que nesse caso trouxe-me mais vantagens ser músico quando exerço o vídeo na parte do vídeo acho que faz sentido o que eu estou a dizer faz sentido é um bocado bom mas estou tentando puxar a inteligência que tens em ti ah tu és boa sou? estou a fazer bem isso acho que mostrasse Conceição a tirar o melhor dos jogadores e eu não sou um protesto mas eu sou uma pessoa muito sensata eu não vou não vou entrar por aí até porque eu não percebo assim tanto futebol para eu entrar por esses caminhos então porquê que disseste isso? pá porque toda a gente conhecedora ao mínimo de desporto diz isso pronto ai quantos aí são estás assim vais atrás dos outros? não olha eu sou uma pessoa que não sou nada de modas não sou nada de modas nada onde é que é essa frase? fui eu que ia dizer certamente fui eu que ia dizer certamente que sim é mas eu não gosto muito de modas uma questão engraçada no teu trabalho e vamos passar à parte só de vídeo pronto que é o teu trabalho sim aquilo que tu pudesses contratar alguém para fazer o que é que seria? aquilo que tu dispensarias fácil ah o que é que eu menos gosto de fazer? é sim ou melhor se eu abrisse uma empresa de vídeo eu não diria o que mesmo o que é que eu não ia querer fazer? ou ia pode ser delegar o que é que tu legavas? opa isso é uma uma bela questão mas talvez fosse a parte de talvez fosse a parte de isto é estranho dizer mas a parte do o filmar em si imagina eu gosto de filmar mas aquela parte do processo tu tens a ideia e eu às vezes estresse-me um bocado quando vejo que a ideia que eu já levo idealizada para o trabalho em si não funciona certo e eu se calhar ficava mais ou a criar a ideia e não a filmar porque eu fico às vezes muito frustrado quando tenho a ideia como estava a dizer tenho a ideia não consigo desempenhar por algum motivo não funciona pá eu pensei assim mas na câmera não está a funcionar muitas vezes acontece e tens que improvisar eu consigo fazê-lo mas é algo que me estressa e fico no momento prefiro que idealizem a ideia para mim e eu filmo ok ou prefiro idealizar a ideia e alguém filmar ok se pudesse fazê-lo eu fazia eu delegava uma das duas ok ou criava eu o conceito sim ou filmava eu e alguém criava o conceito não sei se isto fez sentido que eu disse fez fez foi curiosa a resposta não dava a espera é é algo que eu se pudesse porque fazer as duas coisas às vezes é um bocado frustrante né se calhar opá eu tenho a sua piada e obviamente para a malta que adora fazê-lo e faz como é óbvio e conheço muita gente que o faz de forma perfeita com um talento incrível mas eu não se eu pudesse fazer eu também o faço muitas vezes tenho que idealizar a ideia e tenho que mesmo em trabalhos de freelancer que faço em Portugal e assim tenho que idealizar e tenho que filmar e quando não corre bem tem que ser no momento tens que improvisar mas eu se pudesse passar essa parte passava já qual é que foi o trabalho ou o projeto que mais te marcou e aí eu deixo completamente a tua escolha música ou vídeo o que tu quiseres opá eu posso dizer-te um de música e um de vídeo talvez sim que assim de repente o trabalho em si ou o acontecimento o que tu quiseres pronto pode não ter marcado pelo resultado final por exemplo pode ter marcado o processo opá talvez quando fui com o Master Jake à China a Macau foi a primeira vez que eu andei de avião meu Deus fui lá fui à China com que idade que foste? opá isso foi tenho a certeza mas já fui para deve estar a fazer 10 anos já? sim então foste boas cedo uau já deve estar a fazer uns 10 anos se estás com 30 tinhas 20 eu tinha 20 e poucos anos 31 né 31 sim faço agora 32 em fevereiro não tenho cabelos brancos nem sou um objeto sexual quem costuma dizer isso é o Nubais grave porquê? grande parte grande parte grande parte do que eu sou nesse momento é culpa do Nubais não estou a brincar podemos culpar o Nubais o Nubais é culpa de quase tudo que eu faço na minha vida mas ainda bem para o bem e para o mal ok solito não mas mas sim eu estava eu estava o acontecimento musical tipo eu quando fui a Macau a música proporcionou-me isso a maior viagem da minha vida foi foi à China e e foi 10 dias lá tivemos dois concertos e em que tu estás a dar um concerto e tipo o público chinês tipo ele está a apreciar mas está na dele sim pelo menos o que eu vi lá eles estão na dele tipo tranquilos quando começa o jejão tudo aos saltos meu Deus e aí eu realmente percebi a dimensão que aquela música teve pois ainda por cima ou seja é outra cultura completamente diferente completamente diferente ou seja eles nem conhecem nem se queriam tem lá portugueses mas maioritariamente não era gente portuguesa aquilo era um festival da lusofonia foram só bandas de países de língua portuguesa o que é mais curioso ainda sim foram bandas de todo lado muitos países da África Brasil etc e quando entrámos nós fomos representar a Angola porque o Jeica é angolano e fiquei surpreendido e isso marcou-me de certa forma por isso é que eu a nível musical falo nesse acontecimento porque para além de me ter proporcionado uma viagem à China a um país totalmente diferente uma cultura totalmente à parte proporcionou-me também desempenhar aquilo que eu mais gosto de fazer num sítio totalmente diferente e com um público que era curioso muito curioso e aí eu percebi ok o Jejão isto não é só em Portugal isto chegou longe bateu muito forte aqui em Portugal foi um absurdo aquilo ganhou o prémio na altura de música mais ouvida dos últimos 10 anos aquilo foi assim foi mesmo um megalomano bateu imenso sim a nível de vídeo é mais difícil mas se calhar inevitavelmente as vezes que trabalhei não te consigo especificar nenhuma mas talvez das 3 4 vezes que tive que filmar e fotografar o Richard Brunson que é o o dono da companhia mãe Virgin depois tens as sub-companhias que é Virgin Voyages dos Cruzeiros Virgin Atlantic dos a companhia aérea tivemos acho que não sei se é em Portugal a Virgin Active de ginásias pronto mas a companhia mãe é Virgin o grupo Virgin e pronto e sempre que há eventos grandes na Virgin Voyages ele está sempre presente ou quase sempre presente e calhou várias vezes ter que o fotografar ter que filmar com ele inevitavelmente ele é um símbolo a nível mundial a nível de entrepreneur agora dizem em português que é para as pessoas que não sabem o que é que estás a falar isto em português empreendedorismo ela sabe ela sabe é um símbolo é um símbolo de resiliência a carreira dele e a vida dele eu acho que é um exemplo para toda a gente acho que toda a gente devia pesquisar um pouco sobre ele e como ele chegou as vezes que teve que se levantar e mesmo tendo a idade que tem não para há pouco tempo foi o lançamento da Virgin Galactic de turismo aeroespacial pá, ele com a idade dele se calhar e com o que já conseguiu que dinheiro não lhe falta obviamente podia estar em casa sossegado tranquilo da vida com os pezinhos à lareira mas não fui o primeiro a ir lá em cima com mais pessoas obviamente mas eu 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 valorizo muito essas pessoas que pá, não querem parar siga show me a se gone ora e lá sabe para responder a essa pergunta sem dúvida as vezes que que estive com ele e que trabalhei com ele se tivesses que pegar no título de uma música e que diga basicamente o que é a tua vida que música é que escolherias? é assim título título não sei pode ser a maior parte de uma música também mas a música da minha vida inevitavelmente é Confortabliname dos Pink Floyd sim sem dúvida sei qual é seja a nível musical seja a nível do que ela representa eu cresci a ouvir Pink Floyd até há uma cena uma coisa muito curiosa quando eu entrei para aquele projeto do meu pai de tributo eu parecia que já conhecia as músicas todas que giro quando eram 20 e tal músicas e quando eu me sentei para começar a estudar as músicas era estranho porque eu parecia que já que já tinha ouvido aquilo em algum lado e a minha mãe é que diz que estava grávida de mim e que o meu pai só ouvia Pink Floyd pronto que já enjoava Pink Floyd ah pá eu não sei se foi disso ou se não mas o que é certo é que eu já conhecia parecia que a melodia era-me familiar de quase todas as músicas foi uma sensação super estranha e Pink Floyd é inebitavelmente a par de Michael Jackson Muse mas Pink Floyd é a banda que mais significa para mim é aquela que mais me arrepia infelizmente já não vou poder ver ao vivo já não sou desse tempo mas já fui ver Roger Waters duas vezes e é fantástico opá não sinto mais nada com mais nenhuma banda portanto ok e essa música sim ainda tenho que comprar o disco de vinil para ouvir em casa deles também não tenho nenhum disco de vinil praticamente portanto tenho um leitor mas discos ainda não comprei agora está na moda outra vez está na moda outra vez é verdade quando não estiver janela ou ventes janela ou fica em casa à espera que volte eu tinha milhares de discos de vinil o pai velho tudo estás a gozar aquela prateleira ali fora tudo cheio de vinil e vendeu tudo tudo por acaso meus pais têm lenda estava aquilo tipo ali encostado apanhar pó estava e havia malta que fazia coleção nessa cena chegou aí e comprou tudo pronto olha ficou é ah que cena que dó e agora agora está a voltar imenso está a voltar outra vez enfim pronto olha acontece eu percebo a vida é feita destes acontecimentos é verdade a situação em questão em questão em questão alguma rotina ou ritual que tenhas antes dos projetos se calhar fazes-te mais gentile antes dos concertos digo eu sim mas estives a nível de vídeo a não ser que vais gravar com uma celebridade ou coisa do género maquilhas-te um bocado só para participar sim exato e faz três seleções e dois agachamentos só para a quéssia sim só para ficar quentinho exato não a nível de vídeo talvez às vezes em que trabalho com o Richard tipo não pode falhar nada certo fica-se aquele nervoso miudinho mas nada é só mesmo porque pá tem que estar muito concentrado e aí nem podes controlar o nervoso não é do género vou ficar nervoso exato sim sim mas isso às vezes acontece é normal mas pá sim faz mais sentido a nível musical porque tu andes num concerto está sempre aquele aquele nervoso aquele friozinho na barriga sim sim mas não tenho grandes rituais aqueço tento me relaxar ao máximo faço as minhas orações que eu sou muito religioso não sou muito praticante mas sou católico e tens sempre a cruzinha ao pescoço sim anda sempre comigo e e sim mas nada muito mais do que isso ok antes dos concertos não fazes umas flexões não aqueço tenho que aquecer faço uns alongamentozinhos e tal quer para chegar quando chegás aos 90 ainda dá para tocar bateria mais ou menos sim eu espero chegar aos 90 pois é de facto mas chega aos 90 não há de ser muito fácil não vamos rezar para que a geração vamos fazer por isso é que haja qualidade de vida vamos para o quiz time ui portanto 30 segundos para responderes às minhas questões todas deixa eu vir aqui às minhas notas porque deve estar preocupado vais meter o tic tac? é que eu fico muito nervoso tenho aqui uma pergunta que eu esqueci de escrever aqui fico mesmo muito nervoso quando começo a ouvir esses tic tacs como é que está? os tic tacs espera qual é que é o direito? este é o direito? desculpa qual é o direito? é este direito amigo vais ter que ouvir os tic tacs e lidar com eles eu lidar com eles isto não é pior do que um concerto isto não é pior do que um concerto estás a ver bem? eu estou a ouvir muito bem pois eu fiquei dentro do vídeo é o sotaque o sotaque começa a puxar aqui o sotaque amarantino e isto depois começa a ficar meio em um lado é perigoso é perigoso deixa-me só pôr aqui a outra pergunta aí vais-me dar mais uma pergunta na mesma 30 segundos exatamente faz mal tenho as costas largas isto é uma vingança depois eu digo-te depois eu digo-te porque é que é uma vingança sabes que isso se serve frio é um prato que se serve frio então mas está frio aqui eu estou a servir agora está frio eu posso ligar o que se quiser não, não, não é só para fazer se serve-se frio então eu deixei eu desliguei que é para vingar tu pensas o quê? eu penso em tudo até porque o teu aquecimento não faz barulho opá, não eu por acaso faço um melhor do que esse agora não consigo gente é muita pressão estás a ver? és uma pessoa que não gosta de sair da tua zona de conforto fogo e isto é sair da minha zona de conforto se deste à pressão agora não, não, não música ou vídeo? música foge, demoraste tudo bem música que mais gostas de tocar? a Stockholm Syndrome dos Muse lente preferida? 70-200 portátil ou desktop? portátil no mar ou em terra? terra ídolo da música? Michael Jackson já estiveste com a Jennifer Lopez? já foi fácil foi? não foi? foi pensei que este é pior também eu pensei que este é pior pelo menos na música que mais gostas de tocar eu pensei que tivesse ali mais um não eu tenho muitas mas foi a primeira que me veio à cabeça daquelas que eu pois foi rápido que eu já posso tirar os fones podes também me senti pressionado gostei muito que mentira ídolo da música também foi bem rápido também tenho vários mas o que me marcou marcou é difícil mas aqueles que me ainda hoje me marca talvez seja o Michael Jackson juntando tudo e foi aquele que me gostou mais quando quando morreu certo mas sim mas sem dúvida e já estiveste com a Jennifer Lopez quer só explicar? eu só pus esta só para chatear na verdade opá já estiveste teve no mesmo sítio que ela só isso sim foi um trabalho porque ela fez fez foi entre aspas cara de uma de uma campanha da da Virgin e eu acho que ela ainda está ainda está no site ainda está lá no site porque fizeram uma coisa com inteligência artificial toda pimposa com pode-se personalizar o teu nome essas coisas todas ah que giro e ela vai dizer o teu nome e tudo mais sim coisas assim giras e nós éramos realmente para ter feito alguns vídeos com ela só que aquilo como foi sempre já acabamos por não fazer nada mas sim tipo com ela tipo no mesmo espaço que ela não lhe toquei posso já aqui adiantar Ben Affleck descansadinho da tua vida Ben Affleck está de certeza a ver este podcast com certeza absoluta olha eu vou pôr na tag Jennifer Lopez identifica porque ele tem que ficar a saber disto não está tudo bem aliás há vídeos do behind the scenes dela acho que foi eu no cruzeiro sabe o erro ah é provável eu acho que eu vi isso e na altura pensei olha será que será que ele esteve lá com o JLo sim mas está tive no mesmo espaço acabei por não dizer que era o meu naquela pergunta que me fizeste qual foi o trabalho mais marcante acabei por não mencionar esse porque não faz sentido porque eu efetivamente nesse dia acabei por não fazer nada com ela eu estive no mesmo espaço respiramos o mesmo ar posso confirmar mas mas não foi só isso foi só isso foi bom deu para ver olha está aqui uma pessoa podes respirar agora para um potinho eu guardo olha este ar que está a sair agora daqui já foi o mesmo respirar exato é mas foi uma experiência gira como é óbvio ficas assim meio pessoa fica sempre nervosa é uma celebridade é inevitável é inevitável e ela neste momento está assim no auge da sua carreira eu acho agora outra vez sim está achas que não ela está a fazer coisas interessantes outra vez no auge da carreira eu digo que está sempre muito falada sim também teve há pouco tempo aquele off time o documentário ainda não vi também também deu-lhe algum wipe e também criou aquelas como é que chama aquela marca não sei se era de cosmética creme sim jello beauty e também tem agora uma bebida de lola ainda não vi isso sim ela está bem lançada como é que tu disseste entrepreneur está toda dolda ela está a ficar toda dolda outra vez muito bem mas não mas tu sentes isso tu estás no mesmo espaço de uma pessoa dessas que é igual a nós entre aspas mas tu sentes aquela energia diferente sentes ali isto é outro mundo sem dúvida outro mundo sim olha para terminar há alguma coisa que queres dizer às pessoas lá em casa agora que penso nisso por acaso não podemos ir embora outra vez não é há alguma coisa que queres dizer às pessoas que queiram ou seguir música ou seguir vídeo áreas criativas alguma dica algum conselho se não quiseres dizer nenhum conselho e só quiseres não sei não é acho que é sempre importante e agora falando a sério que até agora só tivemos a cozer é verdade não mas acho que é sempre importante motivar seja 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 em que área criativa for seja música seja vídeo foto porque não são áreas fáceis não é uma área que que seja fácil de se manter e tens que estar em constante luta sim para já não digo sobreviver mas tipo para teres um mínimo de estabilidade e as coisas podem acontecer quando quando se menos esperam seja oportunidades para trabalhar fora seja oportunidades para havia olha o Gustavo o poeta ele foi ele que me disse há uns anos que tu estás acho que é estás a três passos ou estás a três pessoas de conhecer o teu ídolo ah sim uma pessoa pode conhecer outra a outra vai conhecer outra e a outra já conhece o teu ídolo sim tu estás a três pessoas de conheceres o teu ídolo ou de conheceres uma pessoa extremamente importante ou com um mediatismo megalómano e isso aconteceu comigo e eu não procurei nada não andei atrás de nada estava sossegadinho no meu trabalho com a papagaio e do nada recebo mensagens e e o Jorge proporciona-me esta 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 possibilidade de trabalhar numa empresa americana onde passado uns meses eu estou no mesmo espaço que a Jennifer Lopez já entendes a facilidade entre aspas com que as coisas acontecem sem às vezes nós procurarmos nada e é isso que eu quero transmitir porque não desistam nunca desistam daquilo que realmente vos faz feliz seja trabalhar numa determinada área ou seja fazer uma determinada coisa porque de um momento para o outro por muito que até vocês não lutem muito as coisas podem acontecer portanto eu acho que acima de tudo é ter fé acreditar e e ser feliz acima de tudo sim e trabalhar no fim de contas ou seja podes não ter feito ou seja podias não ter um golo definido um objetivo mas as coisas acabaram por acontecer e nunca tive eu nunca fui uma pessoa com objetivos extremamente definidos não faz as tuas metas do ano não nunca fiz sou-te muito sincero nunca fiz esse tipo de coisas nunca o que é que penso um pouco no futuro não a longo prazo mas pensa um pouco no futuro e como quero estar os mínimos olímpicos pelo menos certo mas mas nunca fiz muitos objetivos nunca estabeleci grandes objetivos e lá está as coisas foram acontecendo sim e por isso é que eu digo acreditem nunca deixem de trabalhar porque vocês têm que evoluir sempre é sempre bom como pessoas e como profissionais mas as coisas acontecem eu não sou prova-vida de nada mas aconteceu comigo como acontece com muitas pessoas em diversas áreas por esse mundo fora portanto acho que é só continuar a acreditar sim muitas vezes só ninguém está a ver lá está exato sim por isso é que estão muito adormes aqui a falar sobre isso que as pessoas têm noção de que as coisas não acontecem assim do nada completamente do nada não obrigada do nada foi muito giro queres deixar aqui o Instagram vamos dizer eu tenho que fazer isto mais vezes é que as pessoas estão a ouvir só tipo não veem nos comentários às vezes mas pronto qual é que é o teu Instagram? o principal ou o fake que eu vejo as outras contas? assim se é fake se calhar não queres todas as gajas tu tens tu tens um fake não tenho um fake não todas as gajas têm um fake para desviar as outras eu acho que não tem mas eu tenho várias contas na verdade por isso pode deslizar qualquer um por acaso não mas é assim porque as outras as pessoas sabem que sou eu ah exato também não faz sentido claro mas qual é que é o teu Instagram? o Instagram é jpcrave jpcrave muito original portanto se quiserem seguir sim não tens mais nenhuma página nem nada do género pois não ou site não tens nada não tem nada disso pronto sigam aí o Crave ele publica mais música portanto se estiverem interessados mais nesse tipo de conteúdo 95% é música o resto é é o mar de vez em quando fiz um vídeo só o último a nível sem ser música que foi na Grécia sim porque foi era um país que eu queria mesmo conhecer claro adoro história mitologia grega uma paixão dentro da história que eu tenho e para mim estar na Acrópole estar em Atenas foi fantástico e foi aí que eu realmente senti ok quero fazer um vídeo sobre isto sim e há dos poucos vídeos é extra música que tenho no Instagram portanto vão lá dar um suportezinho um apoiozinho id id vão lá só escrever Instagram jpcrave não me vais perguntar o que é que dizem os meus olhos pera pensei mesmo que me ias perguntar o que dizem os teus olhos calma deixa-me reposicionar não consigo não consigo ficamos assim calma ficamos assim grava vá o que é que dizem os teus olhos eu estava a gostar vai-te listar se me fizessem essa pergunta eu não sabia responder eu tinha que dizer algo responda agora a vida é uma espada de dois legumes e há muito que são as galinhas a comer as raposas e não ao contrário vamos nos despedir é melhor porque isto já está a entrar num patamar decadente confesso que sim não se esqueçam de nos seguir das redes sociais pode ser que apareça lá o cravo nos teasers nos reels engraçados estamos no Youtube se vocês estiverem no Youtube olá prazer adeus mas subscrevam antes de tudo aqui embaixo por aí tipo o botão vermelho tem um sininho subscrever não não eu é que agradeço eu não consigo levar este gajo a sério enfim ninguém consegue subscrevam subscrevam no Youtube vão seguir-nos no Instagram Criativos a Full Time estamos no Spotify Apple Podcasts e eu acho que já disse todas as redes sociais Spotify, Instagram, Youtube estamos aí tudo é o mais importante está é não é se forem ao Google escreverem Criativos a Full Time Podcast vão ver ali muita coisa já e cliquei no sininho e cliquei no sininho já, porque eu disse subscrever tem lá o sininho porque é importante o sininho é verdade para receberem todas as notificações o Cravo já subscreveu só que não adeus eu segui ontem no Instagram eu vi só ontem tchau 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 olha é melhor cortar uma parte tchau 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 O que é isso?